Olá, meu nome é Líria Cavalheiro e eu vim, através desse vídeo, conversar um pouco com vocês sobre o nexo de causalidade em relação à COVID-19 nos ambientes de trabalho. É muito importante, nesse momento, que os empregadores protejam seus empregados no ambiente de trabalho. E como isso deve acontecer? Como não há um IPI específico, ele deve entregar os materiais de proteção que estão previstos pela OMS, pelo Ministério da Saúde, pela própria Secretaria de Inspeção do Trabalho e do Ministério da Economia e, além disso, os decretos estaduais e municipais. Um resumo, quais seriam esses materiais? A máscara, o álcool em gel e a luva, onde for necessário. E o mais importante, ensinar aos empregados como usar esses materiais de proteção. Entregando esses materiais de proteção, eles devem assinar um recibo dessa entrega. Além disso, eles também devem receber um manual de como usar esses materiais de proteção, que também devem ser assinados por cada um dos empregados. Além dessa medida, uma medida que é muito salutar é a ferição da temperatura. Na entrada da sua jornada de trabalho, no momento durante a sua jornada e no final da jornada. Para demonstrar que não houve febre durante esse período. Isso é muito importante para a empresa se resguardar de que ela tomou todos os cuidados necessários com o seu empregado para que não haja contaminação do COVID no ambiente de trabalho. Além disso, seria importante afixar em locais, em murais ou perto dos sanitários, como deve ser feita a higienização das mãos e o uso e a retirada das máscaras. Com essas medidas, a empresa vai poder se prevenir de possíveis reclamações trabalhistas daqueles enfermados que venham a se contaminar pela COVID. Porque a contaminação pode ocorrer em um ambiente fora da empresa. Por exemplo, o empregado tirou a sua hora de descanso, saiu, foi fumar ou comer alguma coisa. E naquele momento ele passou por alguém contaminado, não estava usando a máscara da forma correta fora do ambiente de trabalho, se contamina e a contaminação não é dentro da empresa. Então, não há esse nexo de causalidade. Então, é importante ressaltar que deve ser responsabilidade subjetiva. E sendo responsabilidade subjetiva, a empresa deve comprovar que no ambiente de trabalho ela tomou todas as precauções possíveis e fez com que o empregado usasse todos os materiais de proteção. Lembrando que não é um EPI porque não há uma homologação via norma regulamentar do Ministério da Economia e da Secretaria do Trabalho nesse sentido. Mas há sim todos os procedimentos previstos na OMS, no Ministério da Saúde, no Ministério da Economia através da Secretaria de Inspeção do Trabalho e nos decretos municipais e estaduais. Dessa forma, a empresa vai se prevenir de futuras reclamações trabalhistas e, o mais importante, vai proteger o seu empregado no ambiente de trabalho.